Boa tarde meus amigos, estou aqui em casa né gente, gente foi aqui ó, dali é meu quintal lá né, aí ó, do bananal para lá é meu, certo, aí é, aqui de lá de cá era só um matarel né, mato, mas aí ainda bem graças a Deus alguém comprou, a vizinha ali comprou aqui né, e estão limpando, estão limpando gente, que agora vai ficar mais limpo né gente, muito legal, é isso aí, aí ficou muito legal, a máquina está trabalhando aqui ó, a máquina está trabalhando, e graças a Deus gente, graças a Deus, é porque aqui era um matarel né, o mato era muito grande, a máquina está trabalhando, agora é essa aí, mais uma construção aqui do lado né, até melhor para a gente, olha aí, olha que legal, é muito legal mesmo gente, ali o rio Araguaia aqui, do outro lado da rua aqui ó, o rio Araguaia né, né, a máquina está trabalhando, do lado do meu quintal né, aí, olha que legal gente, o rio Araguaia tá ali, e aí bom irmão, o rio Araguaia ali embaixo ali ó, né, aí, a máquina está trabalhando, aqui é meu quintal dali para lá, meu quintal né, divisa, e o rio Araguaia aqui de frente, caiu Deus a natureza, meu filho, né, é isso aí, dá uma olhada aqui gente, espalhe uma mão, gente tem muitos cachos de banana aqui ó, daqui a um dia tem muitos cachos de banana madurando, aí são muitos cachos mesmo, sabe pendurados nos pés assim ó, são muitos né, mas é, já madurando assim, vem quando madura um, vai madurando, eu vou fazendo doação né, sempre fiz isso, porque aqui eu faço a doação das bananas, então Deus dá em dobro, é, aí Deus dá em dobro né, porque, eu vou, eu plantar o pranto, mas quem dá o fruto é Deus, aí para vocês verem, olha que legal, aí, são muitos cachos de banana gente, são muitos né, e aqui eu cuido das cotias dos bichinhos né gente, só que as cotias gostam de ficar no mato né, aí vai limpando gente, aí vai limpando, as cotias vão começar a sumir também, porque aí elas vão querer ficar só no Araguaia, mas elas estão sempre aqui do meu lado aqui né, porque elas já acostumaram comigo aqui, que eu trato delas todos os dias né, olha os pés de mexerica gente, as mexerica, pé do limão galego, e, eu já pus comida para as cotias hoje ó, ainda tem aqui né, elas vem aqui e as comem toda hora né, agora elas estão meio a risca, porque a máquina está trabalhando ali né, mas mais tarde, elas estão aí de novo, porque já vieram algumas aqui, elas vem e comem um pouquinho e correm né, mas depois é, mais tarde elas vai vir, vai vir muito, os coqueiros, aí, os pés de cerola gente, os pés de jaca, os pés de banana, tem muitos cachos de banana pendurados ali também né gente, olha aí, olha que legal, olha lá, os cachos de banana gente, olha aí ó, o sol está meio quente, ainda, eu acho que, nós estamos achando que eu vou tomar um banho no, lá no lajeado ou na cachoeira, tudo aqui é pertinho, porque ó gente, de moto, tudo é perto, a gente vai de moto é rapidinho, né gente, aqui é muito legal gente, o espaço aqui é grande, aí, as cotias já estão em volta, chegando aqui ó, eu converso, elas escutam gente, e elas vem, deixa eu ver se elas estão por aqui, elas estão andando aqui, as cotias estão andando aqui, é isso, eu vou ligar a mangueira, acho que eu vou dar uma olhada na, no pé do xerica, é isso aí, abraço todo mundo aí senhor, que Deus, eu fui lá para o Esquinã, meu Deus da natureza, eu fui lá na praia, agora hein gente, fiz um vídeo lá, mas eu vou levantar tomar banho no Araguai, mas eu não levei shorts, eu vou levantar, vou banhar não, é, agora, depois eu vou pensar, eu vou levantar pelo shorts, aí eu vou tomar um banho no rio Araguai, a praia é bem aqui pertinho, a praia está 10 hein, tem muita gente lá na praia, abraço todo mundo aí gente, todo mundo é convidado, com as temporadas de praia, em Aragaças, Goiás, é, valeu,